Pessoal, parece que a CPI da Petrobras vai sair mesmo, mas que coisa inédita isso, um governo abrindo uma CPI contra a própria empresa? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Messi, Camisa 7, Henrique e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, vocês estão cientes do contexto todo, a Petrobras no final de semana aumentou o preço dos combustíveis, da gasolina e do diesel, já subiu os preços nas bombas para tudo quanto é lado, é impressionante isso, porque quando o preço começa a cair, os postos falam que não, que tem que esperar acabar o estoque, só o estoque novo, vir com o preço novo, mas na hora de aumentar o preço, meu amigo, na hora aumenta o preço já. Enfim, de qualquer forma, o governo viu isso como um ataque da Petrobras a Bolsonaro, e qual que é a suspeita lá dos altos escalões do governo, é que exista de fato um grupo de pessoas dentro da Petrobras, talvez não nos principais cargos, porque esses foram indicados por Bolsonaro, mas em algum nível ali do escalão da Petrobras, segundo, terceiro nível da escalão ali, que estão fazendo pressão justamente para tirar Bolsonaro, para que Bolsonaro não ganhe a eleição para que Lula volte. Por que isso? Pelo motivo óbvio, naquela roubalheira toda que Lula fez na Petrobras, evidentemente que muita gente dentro da Petrobras, enricou com vontade. Então, essa é a suspeita do governo, que essa sabotagem da Petrobras ao aumentar o preço e coisa e tal, tenha origem política, tenha interesse econômico por trás disso. Bom, como eu falei para vocês, eu acho que o problema é mais simples, é simplesmente porque o preço da gasolina lá fora, de fato está aumentando. Mas, como apontam algumas pessoas, e realmente é algo que faz sentido, a Petrobras não apenas está com um lucro muito bom no início do ano, como está com um lucro maior do que todas as empresas do setor. Então, assim, é realmente algo estranho, né? Você ver esse lucro tão grande na Petrobras, nesse momento, nessa situação, dá a entender realmente que talvez fosse possível cortar alguma coisa do valor da gasolina. Agora, é importante notar também o seguinte, porque vê proporcionalmente essas coisas, tá? Se a Petrobras tivesse zero de lucro, quanto é que ela conseguiria cortar do preço da gasolina para não ter prejuízo? Não seria tanta coisa assim, não, tá? Acaba que o lucro é muito grande porque a Petrobras é uma empresa muito grande, ela negocia muito combustível o tempo todo. Se você for ver esse lucro por litro de gasolina, é uma merrequinha, é décimos de centavo. Então, assim, é um argumento meio fraco, eu acho que a Petrobras, ela é uma empresa, deveria ser uma empresa privada, deveria ser uma empresa capaz de decidir o preço dela. O grande problema da Petrobras é justamente a falta de concorrência, o governo criou um monstro, mesmo que ele abra a possibilidade de outras empresas atuarem aqui, empresa nenhuma vai querer atuar num mercado que tem um mega monopolista e apoiado pelo governo. O governo ainda tem a maior parte das ações da Petrobras, então tem que fazer as duas coisas, tem que quebrar a Petrobras em pedaços, tem que vender os pedacinhos para pessoas diferentes e o governo não ficar com nada ou ficar só com investimento nessas empresas. Então, do jeito que está, é muito pouco provável que se consiga domar a Petrobras, ela vai acabar fazendo o que ela quer. E, no caso, a única dúvida que resta é essa. Aí você fala pra mim assim, será que não tem mesmo algum grupo dentro da Petrobras querendo a volta do Lula justamente para querer de volta o esquemão lá do propinoduto para ter dinheiro à vontade? Realmente eu não sei te dizer, não. É possível que exista sim. Como eu falei, esse é um dos grandes problemas de estatal, é que vira cabide de emprego político. Tem um monte de político, de amigo de político, conhecido de político encostado lá. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha na Petrobras é encostado político e coisa de tal. Ao contrário, eu mesmo conheço muita gente que trabalha lá, sei que tem gente capacitada pra caramba. Aliás, é uma das empresas com a melhor capacitação das pessoas que trabalham lá. O nível de capacidade técnica, de capacidade acadêmica do pessoal que trabalha é realmente fantástico. Mas você tem que ter em mente que sim, lá nos altos níveis da Petrobras tem uma peixada enorme lá. E é possível sim que esse pessoal esteja dando um tiro no próprio pé com o interesse de trazer Lula na próxima eleição para facilitar todo o esquemão. Então, o governo decidiu que vai chamar a Petrobras e aí vai chamar todo o conselho, todos os diretores, vai chamar a turma toda para explicar o que está acontecendo, qual que é a lógica por trás disso. O governo está vendo isso como um possível palanque político eleitoral. Eu não sei. Porque, veja, vai ter muita crítica que vai acabar caindo no colo do governo mesmo, do tipo, olha, foram vocês que indicaram essas pessoas. Então, como é que você está criticando agora? Como é que você está dizendo que ela está agindo mal? Então, você agiu mal também ao indicar aquela pessoa, né? Enfim, mas vamos ver. Pelo ânimo que estão os governistas nesse negócio, é sinal de que realmente tem coisa aí, dá para eles explorarem. Ele já deve ter conhecimento de coisas que, apresentando, dá para ver realmente um valor político nisso. O fato do PT não querer a CPI da Petrobras é mais um indicador de que, olha só, eles estão acertando. Isso é algo que vai doer no PT, que vai machucar o PT, porque provavelmente tem o pezinho de petista lá dentro fazendo isso nessa manipulação toda. Vamos tentar. Vamos ver como é que isso caminha, mas eu estou achando que acertaram, hein? Num primeiro momento eu achei uma ideia esdrúxula. Como assim o governo fazer CPI da Petrobras? Não vai dar em nada. Pior, não vai arranjar nada, né? Veja, CPI, nunca dá em nada. Toda CPI acaba em pizza. A questão toda da CPI é, enquanto ela está funcionando, ela está gerando manchete de jornal, está gerando pauta na mídia. Então, esse é o objetivo no final das contas, expor algumas coisas de dentro da Petrobras. Vamos ver onde é que isso vai. Eu estou esperançoso, estou achando que foi uma jogada certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.